Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bastante simples. Vai ser aqui um regresso aos básicos, não diria um regresso ao passado, mas aqui um vídeo de instalação de um Shelly, neste caso é o Plus 2PM, no interruptor duplo. É verdade que eu já tenho um vídeo que lancei há 4 anos, talvez já, 3 anos pelo menos, de um Shelly 2.5 no interruptor duplo. Já lancei um ou dois vídeos com o Shelly Plus 2PM em persianas. No entanto, eu não tinha ainda nenhum vídeo com o Shelly Plus 2PM no interruptor duplo. E apesar de a Shelly, muito possivelmente em breve, até estar a lançar a versão de terceira geração do Shelly 2, no fundo, o Shelly com duas saídas, eu decidi fazer este vídeo por duas razões. A primeira é porque tenho necessidade de instalar um Shelly aqui em casa, no interruptor duplo, para as minhas luzes exteriores da entrada, e portanto, não me custa nada gravar o processo, e ficar, então, assim, desta forma, ilustrada esta instalação. E segundo, porque, obviamente, à medida que o tempo vão passando, os vídeos mais antigos vão ficando para trás, não têm tanta exposição, e desta forma, ajuda a quem possa estar agora a descobrir o canal, a estar mais atualizado e a ter mais alguma informação sobre como instalar o Shelly. Neste caso, o Shelly Plus 2PM no interruptor duplo, ok? Portanto, é isso que eu vou fazer. Não vou dar aqui muitos exemplos teóricos. Vou-vos mostrar a instalação direta no interruptor duplo. Vou apenas, e como sempre, relembrar aqui as ligações. No entanto, se vocês forem ao site da Shelly, eu vou também deixar o link direto na descrição, têm os manuais. Nas caixas dos Shelly, eles ainda incluem o esquema de ligação em papel, e, portanto, desta forma, vocês também têm um suporte visual, caso precisem, para seguir e fazerem as instalações aí desse lado. Os meus vídeos apenas vêm complementar as indicações e os esquemas do fabricante, e, obviamente, estarmos a ver em vídeo uma ligação a acontecer, se calhar acaba sempre por ser melhor, ou, regra geral, complementa sempre apenas um esquema estático, ok? Mas, obviamente, que os esquemas dos fabricantes, neste caso, a Shelly, são sempre quem manda, ok? De qualquer forma, vocês têm, obviamente, aqui os polos de N e L para alimentarem este Shelly, ok? Este Shelly precisa, obrigatoriamente, de fio neutro, ok? Portanto, não há hipótese de usarem este Shelly sem fio neutro. Portanto, têm aqui dois polos de L. Eles estão interligados entre eles internamente, portanto, não interessa em qual dos polos de L é que ligam a fase, ok? O segundo polo de L podem usar para devolver a ligação ao interruptor, ok? Como já vão ver de seguida. E, então, no N vão ligar, obviamente, o fio neutro, que, se não estiverem na caixa de interruptor, têm que puxar a partir do quadro elétrico, a partir de uma caixa de derivação, etc. Depois, têm também o O1 e o O2, que são os outputs, ok? São as saídas. É aqui onde vocês vão ligar os fios das lâmpadas, ok? Como estamos a falar de um interruptor duplo, vamos ter duas saídas para lâmpadas. Um fio controla uma lâmpada, o outro fio controla a outra. Lembrando que elas são controladas independente por cada botão. Portanto, o que eu tenho no interruptor é uma fase a chegar, que depois alimenta os dois botões. Consoante o botão esteja ligado ou desligado, deixa passar a corrente dessa fase para a lâmpada e liga uma lâmpada ou outra, ok? O que nós temos que fazer é colocar ali o Shelly entre o interruptor e a lâmpada para ser o Shelly a mandar na lâmpada, quer seja através da aplicação, quer seja através dos botões, ok? Portanto, a fase que traz a corrente, ligam num dos L's, ok? Portanto, vão desligar do interruptor e ligar num dos L's. Depois, do outro L, fazem um fio e ligam de volta ao interruptor onde estava a fase original. Depois, as duas saídas para as lâmpadas, desligam cada uma do interruptor e ligam cada uma delas num dos O's. Uma no O1, outra no O2. E depois, aqui na ponta, temos dois polos de switches. O S1 e o S2. Destes dois polos, vamos fazer dois fios de volta ao interruptor onde estavam as saídas para as lâmpadas. Desta forma, quando os interruptores são acionados, portanto, quando ficam na posição de ligados, o interruptor vai deixar passar a corrente, vai ativar, digamos assim, vai alimentar o polo de S1 ou S2 e quando o Shelly recebe essa indicação, deixa ligar a lâmpada e depois, obviamente, podem ligar pela aplicação, desligar pelos interruptores, vice-versa. Portanto, tudo isso é o básico do funcionamento da Shelly que vocês, com certeza, já conhecem aqui no canal. No entanto, sem mais conversas e mais demoras, eu vou-vos mostrar já de seguida o interruptor desmontado e vou-vos fazer, obviamente, uma recapitulação das ligações e vou-vos mostrar quando tudo estiver ligado e a funcionar, para vocês verem que este Shelly está, então, a controlar as duas lâmpadas que eu tenho no exterior. Adicionalmente, e aqui em jeito de bónus, porque eu já falei disto algumas vezes e, portanto, não merece um vídeo dedicado, e se bem que eu tenho um vídeo dedicado a esse equipamento, mas aqui em jeito de bónus, no final para este vídeo, eu tenho um sensor Blue Motion da Shelly que vou aplicar no exterior para quando alguém passa, a luz vai ligar ou quando eu entro com o carro, a luz liga automaticamente porque detecta movimento e, portanto, eu vou-vos mostrar aqui também que isso fica a funcionar em conjunto com este Shelly. Se tiverem curiosidade de saber sobre qual sensor é que eu estou a falar, passem no vídeo que há de estar a passar aí em cima, mas aqui em jeito de bónus, no final, eu mostro-vos que isto está tudo a funcionar. Portanto, vamos lá instalar aqui o Shelly Plus 2PM no interruptor duplo. Para bem, só para ficarem aqui, então, com uma ideia das ligações que eu acabei de referir, temos, então, aqui a ligação para o fio neutro, o O1 e o O2, que é onde vão ligar os fios que saem para as lâmpadas, as ligações de L, portanto, os polos de alimentação do Shelly e onde depois ligam o fio de volta ao interruptor, e os polos de S1 e S2 que vão ligar de volta a cada uma das teclas, a cada um dos botões do interruptor, ok? E, como podem ver, temos, então, aqui as ligações que eu referi. Eu passei para aqui também já um fio neutro, ok? Temos, então, aqui um fio que sai para uma das lâmpadas, o fio que sai para a outra lâmpada e este fio é a fase geral, ok? Consoante, então, depois, seja acionado um botão ou outro, vão ligar, então, uma lâmpada ou outra. Aplicando agora aqui o nosso Shelly, o que eu vou fazer é ligar este fio castanho da fase num dos Ls e depois do outro L ligo um fio de volta onde está este castanho, ok? Depois, cada um destes dois fios que vão para uma das lâmpadas, eu vou desligar do interruptor e ligar em O1, vou desligar o outro e ligar em O2 e depois vou fazer dois fios, um que vai do S1 para onde estava o fio que eu liguei em O1, o que vai fazer, então, a correspondência e o S2 vai ligar, então, no outro fio e, obviamente, o neutro que está aqui escondido em cima vai ligar aqui no N. Eu vou fazer agora as ligações, ok? Aqui temos, então, o shell instalado, fio neutro no N, tal como eu a referi, no O1 e no O2 as duas saídas para a lâmpada, num dos Ls o fio que traz a fase e depois, para o interruptor que está aqui em cima, sai, então, um fio do L, ok? E depois, cada um dos fios para cada um dos botões. Eu vou agora montar tudo certinho e já vos mostro que tanto os interruptores como a aplicação estão a controlar as luzes. Bem, aqui a imagem e a luz não são as melhores, mas eu vou ligar ali, então, a luz no interruptor e como vão poder ver ali em cima ela vai ligar, portanto, ok? Como viram, consegui ligar a luz e desligar e agora já vos vou mostrar lá fora que, através da aplicação, tanto esta como a outra luz aqui no segundo interruptor também estão a funcionar com a aplicação. Podem ver, tenho aqui, então, a luz da entrada e a luz dos baloices que são as duas luzes que tenho aqui na minha entrada e agora vou mostrar-vos que, obviamente, pela aplicação da Shelly consigo ligar ambas as luzes. Se eu agora quisesse ir lá dentro desligar as luzes, desligava e por aí fora. Portanto, desta forma, temos a instalação dos interruptores completamente concluída. Vou-vos dar aqui apenas uma dica. Quando instalarem o interruptor da Shelly, mesmo que não seja em comutação, venham aqui as configurações de entrada e saída e aqui configurem o dispositivo para comutador de estado. Desta forma, não têm nenhum problema ao atualizar o estado quer as lâmpadas sejam ligadas pelo interruptor ou pela aplicação. A cada inversão de estado, a lâmpada vai sempre atualizar e vai sempre apagar ou acender consoante aquilo que vocês façam na aplicação ou no interruptor. Agora, rapidamente, vou-vos mostrar, então, aqui o funcionamento destas lâmpadas com o sensor Blue Motion que eu coloquei aqui fora para que esta lâmpada aqui da entrada ligue quando o movimento é detectado. Obviamente, isto só acontece a partir de determinada hora durante a noite. A lâmpada liga, fica ligada durante 2, 3 minutos, o que é que vocês queiram definir e depois vai apagar automaticamente. Ora bem, só para vocês terem uma ideia, eu peço desculpa se estiver aqui algum barulho. Tenho ali a minha entrada pedonal, tenho aqui a entrada do carro, a luz que vai ligar é aquela e se repararem ali no pilar tenho ali um Shelly Blue Motion. Portanto, quer seja quando entres com o carro, quer seja aqui no portão pedonal, quando aquele sensor detecta movimento aquela luz vai ligar. Portanto, basicamente é só configurarem o Shelly Blue Motion e desta forma já vos vou mostrar que quando aquele sensor detecta movimento aquela lâmpada vai ligar. Obviamente que eu agora para vos mostrar tenho a regra ativada para ser feita a qualquer altura do dia, no entanto, obviamente que depois vou configurar para que seja apenas de noite e quando aquele sensor detecta movimento vai então ligar aquela lâmpada ali. Ok, agora de dia vai ser muito difícil vermos a luz vermelha indicadora do sensor a ativar mas eu vou-me mexer agora e não deve ter sido perceptível mas a luz ligou. Ok, portanto, mal o sensor detecta o movimento ligou e obviamente agora o que tenho que fazer é configurar o cenário a regra para que passados X minutos 2, 3 minutos a luz apague automaticamente e obviamente tenho também todo o controle manual através da aplicação da Shelly e através dos interruptores de parede. E ficou assim concluído mais um vídeo como sempre espero que tenham gostado espero que vos ajude a tornar as vossas smart home sempre mais smart se gostaram já sabem deixem o vosso like partilhem o vídeo subscrevam o canal e ativem as notificações obrigado e até ao próximo vídeo